Fala galerinha, eu sou o Iris Viana e essa é mais uma história da websérie A Chata da Minha Irmã E se você caiu de paraquedas aqui, eu recomendo que se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder as próximas produções Beleza? Agora sem mais delongas, bora pro vídeo Choco! 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 Batatinha frita, um, dois, três Batatinha frita, um, dois, três E o Juninho se mexeu Cartigo, cartigo, cartigo Hum, o cartigo do Juninho vai ser brincar de uma perna só Vamos de novo, hein? Batatinha frita, um, dois, três Ai, meninas, não é falando não, viu? Mas aquele Vitor Agroboy é um gatinho Eu acho que ele tá afim de você, viu, Jênica? Isso Ai, eu também acho Ai, pelo amor de Deus, vocês sabem que eu sou comprometida, né? Ai, na real, Jênica, até parece que o Vinicius quer algo sério contigo Júlia Eu tô sendo sincera Se ele realmente quisesse alguma coisa com ela, já tinha chamado pra tomar açaí É verdade Vocês acreditam que até agora ele sequer me convidou pra tomar açaí? Eu tô te falando Abre o olho que ele só quer te usar Minha mãe mandou mensagem Que nojo Vamos, de novo Batatinha frita, um, dois, três Ei, a Bia se mexeu Cartigo, 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 cartigo O cartigo da Bia vai ser... Dá um beijinho no Juninho Não, eu não vou dar um beijo nesse filho feio, não E tu acha que eu quero te beijar? Não se enxerga, menina Isadora, bora? Tchau Tchau, gente Tchau Ai, pelo amor de Deus Vocês sabem que eu sou comprometida, né Ai, na real, Jane Até parece que o Vinícius quer algo sério contigo Júlia Eu tô sendo sincera Se ele realmente quisesse alguma coisa com ela, já tinha chamado pra tomar açaí Vai pra onde, Jênica? Ah, tô indo cumprir aquele trabalho escolar na casa da minha amiga Posso ir? Hum, pode sim Só não volta muito tarde, hein Tá bom, mãezinha Oi, meninas Nossa, ainda bem que vocês vieram Tu acha mesmo que a gente ia perder esse encontro, menina? Não, hein Ai, mas cadê a Júlia? Vocês sabem que a Júlia é cheia de compromisso, né Falou que não poderia vir, infelizmente Enfim, dá uma olhada quem tá ali Desfaça Meu Deus, gente, eu não acredito Sim Nossa, esse encontro não vai dar certo Claro que vai dar certo Porque não dá Ai, amiga, eu tô muito tímida Para, né Não seja Eu tenho que disfarçar, né Não tô nem conseguindo me disfarçar Vamos lá Vamos Tá procurando o que a Isadora? A Tini fica de ela Saiu, filha Foi concluir aquele trabalho escolar de ontem Na casa da amiga dela Ah, não Queria ter ido Mas minha pituquinha, você tava dormindo Mamãe não queria te acordar Nossa, a Jennifer nem me chamou Mas ela vai ver o que é bom pra tosse Batatinha frita Um, dois, três O Vitor se mexeu, hein Castigo, castigo, castigo E o castigo que eu vou dar para o Vitor É levar a Jennifer Para dar uma volta na trilha da floresta Ai, ai Vinicius vai adorar ver esse vídeo Prontinho Vou começar de novo, hein E prestem atenção Porque esse castigo Foi bem tranquilo O próximo O bicho vai pegar Tatinha frita Um, dois, três O quê? Jennifer? Forte, corajoso e valente Isso mesmo Por isso que eu sou agro boy Gostei, viu Tchau, tchau Tchau, tchau Ah! Música Socorro! 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 Legenda Adriana Zanotto